Música Meu querido aluno, tudo bem? Voltamos aqui com mais uma disciplina, história do dia 18. A nossa, nosso conteúdo de hoje, quem construiu Brasília? Bom, Brasília, ela foi inaugurada dia 21 de abril. Então, nós já estudamos, não já? Eu já falei pra vocês, nós já lemos o texto da página 250, nós falamos sobre os candangos, nós falamos do projeto. Lembra que nós falamos sobre isso? Muito bem, falamos sobre como era a pensão, como era a estrutura, a infraestrutura para as pessoas que vinham de fora para trabalhar. Nós falamos quais as regiões que vinham para trabalhar em Brasília. Depois da inauguração de Brasília, nós falamos também como que foi, qual que foi a comunidade que foi fundada, por que as pessoas não voltaram. Nós falamos isso no último vídeo. Lembra? Muito bem. Então, vamos lá na página 251. Então, vocês vão ler primeiro o texto da página 250 para relembrar o que nós já estudamos, o que nós falamos sobre isso. Na página 251, vocês têm um texto aí, ó. Leio o relato de uma garota que se mudou com sua família para Brasília em 1959. JK, Juscelino Kubitschek, isso é o significado da sigla JK. Marcou a data da inauguração da cidade para 21 de abril de 1960. Tudo tinha que ficar pronto até lá e a cidade ia surgindo depressa. A cada dia aparecia mais prédios novos. As máquinas não paravam de trabalhar. Os candangos não paravam de trabalhar. Caminhões para lá e para cá. Esqueletos de cimento apareciam de um dia para o outro. Era todo o tempo barulho de guindastes de cimento jogado no buraco de martelos. Papai saía de madrugada e às vezes nem vinha dormir em casa. Surgiram umas cidades em torno chamadas cidades satélites, porque não parava o divigente a fim de trabalhar nas construções. E os mais pobres iam morar em lugares mais distantes. Então, está aí a origem da cidade satélite. E nós já vimos isso. Letra A. Como era o cotidiano em Brasília antes da inauguração? Eram marcados por obras que estavam sendo executadas. Ainda havia construções para terminar, muita movimentação de máquinas e guindastes. Quem eram os candangos? Candangos eram os trabalhadores que vieram de outros lugares para Brasília no período da construção. Então, o candango eram pessoas que vinham de outros lugares para trabalhar em Brasília. E nós já vimos isso. Sua rotina de trabalho era pesada. E, segundo a garota, muitas vezes viravam noite no trabalho. Como o Juscelino Kubitschek queria inaugurar nesse dia, eles precisavam acelerar o trabalho. Então, eles tinham dois turnos. De manhã, durante o dia e à noite. Letra C. Onde os candangos foram viver após o final das obras? Foram viver nas cidades satélites. Que são cidades satélites mesmo? São os entornos de Brasília, da cidade principal. Certo? Ou seja, os pobres não tinham condições de morar aqui no centro. Eles iam trabalhar. Trabalhavam distante e voltavam para a cidade satélite. Era como se... Hoje nós chamamos as pessoas de cidades sem terra. Então, tinha casa feita de madeira. Tinha casa feita de lona. Eles faziam pequenas casinhas para habitar ali. Porque eles eram pobres e não tinham condições. E eles foram fazendo isso em torno de Brasília. Chamado hoje de cidade satélite. Certinho? Sua vez. Agora você vai realizar a atividade da página 251. Leia o texto novamente da página 250 e 251. E realize a atividade. Certo? Realizou a atividade é o momento de enviar as fotos para o nosso WhatsApp. Para que assim possamos registrar a sua atividade. Um grande beijo. Até a próxima aula.